Olá, espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao curso de mestrado da Universidade FUMEC. Sou Daniel Firmato, professor de Direito Econômico e Direito do Consumidor na graduação do curso e também integro o corpo de professores do mestrado em Direito. Estou à disposição para orientá-los dentro da minha área de atuação, que é Direito Econômico, Direito do Consumidor, Direito à Concorrência, Regulação, estou aí pronto para auxiliá-los naquilo que for possível, naquilo que for necessário. Estou disponível também para orientá-los em suas dissertações dentro deste campo de atuação. Sejam muito bem-vindos, tenham sucesso em seus estudos, persistência, paciência e que nós conseguiremos atingir os nossos objetivos. Muito obrigado, bem-vindo a todos.